Se você cansou do Ibromation e você também cansou de não entender qual que é o uso de should na língua inglesa, vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Should é um verbo modal, assim como a gente já teve os casos de can, will e would. E o que isso significa? Significa que ele é uma palavra adicionada a um verbo que vai mudar o modo que você faz essa sua ação. Por isso que é muito importante a gente perceber que algumas coisas não vão acontecer com o próximo verbo quando a gente vai falar de um verbo modal, como o caso de a gente colocar o to antes do outro verbo. Porque a gente pode ter uma tradução que talvez seja até boa para a gente falar de should, que seria o deveria. Então eu poderia falar assim, você deveria se exercitar mais. You should work out more. Só que perceba que eu não falo you should to work out, assim como você deveria estudar mais. You should study more. Eu não preciso colocar o to antes do study. Outra coisa que também vai acontecer é que eu não uso os verbos depois de should no passado e nem com ing. E não há diferença de singular e plural. Então você não fala I should, he should, ou até mesmo he should studies. Então isso é uma coisa que vai acontecer. Uma das formas que eu acho que seja mais fácil de você talvez entender o caso de should é o caso de você falar de coisas que você quer dizer ao contrário, que era para ser o esperado. Então toda vez que você dá um conselho, should é sempre uma voz de conselho. Então pensa naquela sua vovozinha carinhosa que você tem, ou até mesmo aquele que você tem de desenhos, como que é o caso da vovó Juju do irmão do Jorel. Então você pensa naquela vovozinha que fala assim, você deveria comer mais, você deveria usar mais uma blusa. Então esse caso de você deveria, 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 é que alguma coisa não está acontecendo, por isso a necessidade de você dar um conselho. Então você pode usar o should para você dar conselhos, você também falar de opiniões e falar algo que não está correto. Então sempre que você fala should, o oposto está acontecendo. Porque para para pensar, you should study more, você deveria estudar mais, é porque a pessoa não está estudando. You should work more, você deveria trabalhar mais, quer dizer que você não está trabalhando. You shouldn't smoke so much, você não deveria fumar tanto. Então o que está acontecendo é justamente o oposto, que a pessoa está fumando muito. Então isso dá uma boa ideia de como utilizar o should. Para você poder fazer uma pergunta, você coloca o should no começo. Assim, quando você faz uma negação, você utiliza shouldn't. Claro que você pode falar should not, mas isso dá uma ênfase no que a pessoa não deveria fazer. Então tome cuidado, caso você não queira estar fazendo uma ênfase, só ditando uma frase, você pode utilizar só shouldn't, sem problema nenhum. É isso pessoal, espero que vocês tenham entendido o uso de shouldn't. Caso tenha ficado alguma dúvida, não deixe de escrever nos comentários se você gostou do vídeo. curta esse vídeo e se inscreva também se não for inscrito, que me ajuda muito no meu trabalho, na minha meta de mil seguidores nesse canal. O vídeo vai ficando por aqui e... Ninja? Você não entendeu o uso de should? Ninja está com dificuldade? O vídeo já acabou, mas eu já volto. Eu já vou te therapy. Tchau.